Fala Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade é com vocês diretamente dentro do carro trazendo coisas gostosas pra vocês. Olha o que eu tenho aqui em minhas mãos. Bem, esse biscoitinho, essa bolachinha, não sei como eu vou falar pra vocês, isso eu acho que tem no Brasil, né? Urumando. Esse daqui pra quem não conhece, deixa eu só abrir pra vocês. Mas eu lembro a primeira vez que eu comi esse daqui, minha tia trouxe no Japão quando eu morava no Brasil. Meu, esse daqui é muito gostoso, ó. Na verdade fala Urumonde. Tá aqui, ó, Urumonde. Esse daqui é tipo uma massinha folhada. Muito gostosa. E quem tiver aí no Brasil, com certeza isso eu acho que tem, ó. Tá vendo? Meu, daqui vicia. Tá muito gostoso. Um pacotinho desse daqui, ele sai 105 ienes, cara. É barato demais e é muito gostoso. E o lançamento que tem no momento, que eu achei, que eu achei bem diferente, seria o sorvete disso daqui. Olha só que delícia que é. O sorvete, no caso, seria esse daqui. Tá? Dentro do sorvete, tem um biscoitinho desse aqui dentro, ó. Tá vendo? E isso daqui eu paguei 213 ienes. Vamos experimentar? Vamos ver se é gostoso ou não? Acho que vai ser uma delícia, gente. Vamos abrir. Olha que massa, galera. Ó. Vem escrito Bourbon. Tá? Então vamos experimentar a bagunça que vai fazer aqui no carro. Aqui é um sorvete de baunilha. Aí junto tem uma bolachinha. Gostoso daqui, hein? Aprovado. Então é isso, pessoal. Já vai deixando o seu like, que isso vai me incentivar a cada vez mais procurar novidades pra você. Deixa o like aí, que isso é importante pra gente. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos, beleza? Esse foi o Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Fui. Tchau. 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 Tchau.